Como analisar conteúdo que as pessoas estão buscando no YouTube? Fala galera, Rafa Falcão aqui, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, lasca o peteleco, se inscreve que nós temos vídeos novos de segunda a sexta-feira, sempre 11h47 da manhã. E dessa vez eu vou te mostrar como é que você pode utilizar a ferramenta chamada VideoIQ para você estar vendo o que as pessoas estão buscando aqui no YouTube e claro, para você conseguir construir um conteúdo viral. Vamos lá galera, agora eu vou te ensinar como trabalhar com VideoIQ ou VideoIQ para algumas pessoas, mas é uma ferramenta legal para você entender como é que funciona o seu YouTube, quais são as palavras-chave para você pesquisar as palavras-chave da concorrência, enfim, é uma ferramenta super completa. Então a primeira coisa que eu vou colocar, vou chegar aqui no Google e vou colocar VideoIQ e vou buscar aqui essa extensão do Chrome. Coloquei aqui a extensão do Chrome, quando eu coloco a extensão do Chrome eu vou adicionar aqui, então no meu caso a minha já está adicionada, mas para quem não está ainda adicionado, você vai lá e coloca aqui ó, ativar e ele vai aparecer aqui no cantinho para você que é o VideoIQ. O que é que essa ferramenta faz? Vamos lá, vamos embora. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui no YouTube, vamos entrar aqui no YouTube e vamos pesquisar agora algum tema específico. Vamos colocar aqui a Ideias de Conteúdo para Instagram. Então eu coloquei aqui Ideias de Conteúdo para Instagram. E aqui apareceram várias e várias pessoas que estão utilizando aqui ó, deixa eu até apagar aqui ó, essa outra. Várias pessoas que estão utilizando. Então com esse tema ele vai me dizer como é que está a competição. Visualizações máximas que tiveram, as médias, a média assinante pura buscando esse termo aqui, quantas pessoas adicionaram no último dia, legenda, idade. Então está aqui ó, a pontuação, o volume de busca para as pessoas encontrarem é relativamente mediana, 39 de 100 possível. Aqui são as palavras, algumas palavras-chave que ficam colocadas e as pessoas que mais conseguiram ranquear com esse termo aqui. Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro que tem aqui ó, que tem 204 mil visualizações. Cliquei, vai aparecer aqui o vídeo, enquanto ele está rodando eu vou comentando com vocês. E aqui eu tenho ó, quais foram a quantidade de visualizações hora. Isso aqui ó, tem aqui 39.4 visualizações, média geral de visualizações ó, pessoal que curtiu e não curtiu. Como é que tá, como é que ela fez a pontuação do SEO aqui para as tags que ela colocou ó, 55.7 de 100 possíveis a nota que ela tem. Então aqui as palavras, tudo certinho ó, o que é que ela conseguiu de ranquear. A otimização que ela precisa fazer, se ela compartilhar no Facebook, no Twitter, fazer cartões e telas finais. E aqui estão todas as tags que ela utilizou no vídeo. Geralmente o que é que eu faço? Seleciono isso aqui, se é do meu nicho, se é de um vídeo que eu tô publicando, que eu tô pesquisando. E aqui eu posso exportar para um Excel da vida, tá vendo? Eu posso exportar aqui ó, se eu tiver aqui ó, como fazer, eu baixei todas as tags aqui, você pode fazer tranquilamente. Se você tiver a versão mais atual, a versão paga dele, vocês conseguem fazer isso de uma forma melhor. Tem as tags do canal, os tópicos que tá colocando. E tudo isso, você pode pesquisar qualquer que seja o tema que vai te dar uma boa base para você trabalhar aqui no YouTube. Mas vamos lá que não acabou, tá? Aqui eu clicar aqui na extensão da ferramenta. Deixa eu abrir aqui. Quando eu clico na extensão da ferramenta, eu tenho uma oportunidade de colocar aqui ó. Todos aqui são os atalhos para o meu canal no YouTube, então página inicial, painel, carregar meus vídeos, playlist. Mas aqui também eu tenho as análises de forma geral. Então vamos colocar aqui a parte, por exemplo, de análise. A análise do meu canal Dicas Digitais. Vamos dar uma analisada no meu canal. E aí ele vai me dizer como é que tá a performance do meu canal. Vocês sabem que eu tô começando aqui no YouTube, ainda tô apanhando pra caramba. Mas a gente tá crescendo aos pouquinhos. Então tá aqui ó, a média de visualizações que tem o meu canal. A média de pessoas que estão buscando e me encontrando no YouTube. E de visualizações de publicações sugeridas. Então tá aqui ó, a visão geral do conteúdo. Então como é que a gente tá aqui crescendo de views, de quantidade de pessoas que assistiram. De quantos assinantes eu ganhei aqui ó, na última semana. Nos últimos 15 dias eu acho, eu ganhei 499. Então tá aqui, os dados demográficos da minha audiência. Quais foram as publicações que tiveram mais resultados aqui, as populares de vídeos. Então tá aqui ó, pesquisas no YouTube. Vamos dar uma olhada para pesquisas no YouTube. Aqui ó, Dicas Digitais, como programar postagens no Instagram. Então ele vai me dizendo quais foram as publicações minhas que mais tiveram resultados. Então isso é interessante pra você também tá segmentando bem as suas estratégias. Aqui eu tenho também, cadê, a visão geral dos meus assinantes, as visualizações. Então tem todo um panorama do meu perfil, né, do meu YouTube de uma forma bem tranquila. E aqui eu posso colocar os vídeos ó, placar de competição, descrições. E aí, se você quiser assinar, é bem interessante aqui, ele tem, por exemplo, esse aqui, o Boost. Pra você, ele dá um tutorial de quais são as palavras-chave que você vai trabalhar. Eu tô até, acho que eu vou assinar isso aqui nos próximos dias, assim que eu fizer os lançamentos e tiver mais tempo de pesquisar. Mas, por exemplo, eu quero colocar aqui pra ter todas essas estratégias dentro do meu perfil, dentro do meu YouTube. Então você vai lá, ó, todos os recursos, você paga 39 dólares por mês. É um investimento razoável, né. Se você for colocar 4 vezes 5, dá mais ou menos 200 reais por mês pra você investir numa ferramenta como essa. Mas pode te ajudar bastante. E tem várias coisas aqui que você pode fazer de forma gratuita, né. Mas o que eu acho sensacional mesmo é você buscar as tags que o seu concorrente tá utilizando pra você trabalhar na otimização do seu canal. Você que tá aí acompanhando, você que tá buscando evoluir, se você faz isso, você consegue encontrar as melhores tags e, claro, tá rankeando no seu canal. Uma coisa que é interessante também, até trazer aqui pra vocês, é que, por exemplo, quando aparece aqui, por exemplo, a Giovanna Ferraresi, ela tá em terceiro no ranking. Então se eu colocar a Giovanna Ferraresi, ela vai tá em terceiro. Se eu colocar a criação de conteúdo, ela tá no décimo. Como é isso? Nas dez primeiras publicações que apareceram no YouTube, ela vai tá em décimo. Se eu colocar Instagram, ela tá em décimo também. Então tem várias ideias de postagens aqui, ó, 26. Então acontece muito isso. Você vai lá, vamos colocar seu Instagram pra ver o que vai aparecer aqui. Acho que deve aparecer muita coisa gringa também. Mas vamos lá, ó, coloquei Instagram e apareceu aqui, ó, várias e várias pessoas que estão utilizando o Instagram pra vender. Como eu ganhei seguidores, tal, como usar o Instagram, duas formas fáceis de ganhar seguidores no Instagram. Então as pessoas utilizam bastante isso pra você também tá vendo como é que tá a pesquisa. A competição é uma competição muito alta, tem muita gente buscando aqui o termo Instagram. Então é uma competição muito alta. E aqui tem as consultas relacionadas, né? As pessoas colocam aqui live Instagram, Instagram Story. Tem várias, é, 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 buscas aqui relacionadas com isso no Instagram. Então você vai pesquisando, vai vendo. Vamos pegar aqui um outro vídeo aqui, um outro vídeo de uma outra pessoa. Vamos pegar esse aqui do me ensina. Aí o que que acontece? Vai novamente, ó, coloquei. Aí ele vai aparecer. Ele tá lá, é, tá guiando, tá buscando. E aqui tá as tags do canal. Ela não tem nenhuma dessa ranqueada aqui. Não apareceu o ranqueamento. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, até agora não apareceu o ranqueamento. Então não tá aparecendo o ranqueamento dessa. Apareceu, agora apareceu. Como usar o Instagram, tá? Em primeiro, ó. Como funciona o Instagram, em primeiro também. Então tudo isso aqui funciona muito bem, porque dá pra você ter o panorama de quem é que tá em primeiro e tal. Aí o que você faz? Você copia tudo isso aqui e vê quais são as hashtags que, as tags do vídeo, né? Que funciona pra você. Você copia e joga lá. Também tem aqui as tags do canal das pessoas. Você pode também dar uma olhada. Como é que tá a performance. Enfim. Então ferramenta sensacional. Pra você que ainda não sabe, que tá um pouquinho perdido no YouTube. Você começa a utilizar, que é uma ferramenta que vai te dar todo um panorama legal pra você tá entendendo como é que funciona essa questão do SEO pra YouTube, pra você ser melhor encontrado. Então tá aí, dica de ferramenta que você não sabe ainda. Vida IQ, testa. Depois fala aqui nos comentários o que você achou. Então é isso. Se você gostou dessa ferramenta, fala pra mim nos comentários se você já utiliza. Tamo junto. Rafa, forte abraço e até a próxima.